Maria Isabel está desempregada há um ano. Depois de passar alguns meses cuidando da filha, que teve uma grave doença, há quatro meses corre atrás de emprego. Mas, além da dificuldade em conseguir trabalho, ela sofre também com o preconceito. Chego nas entrevistas, as pessoas falam assim, você é a Maria Isabel do currículo que eu li? Entendeu? As pessoas ainda se espantam por você ser negra, por você ser gorda. Entendeu? Ainda tem esse estereótipo muito forte dentro da sociedade e principalmente aqui em Juiz de Fora. Mesmo com os obstáculos, ela não desiste e segue diariamente na busca pelo emprego que sempre sonhou. Eu até estava falando com a minha irmã, a gente estava andando num shopping da cidade e eu estava entregando o currículo com ela. Até ela me deu força, eu falei, poxa, eu estou tão chateada com o jeito que as pessoas olham para a gente quando a gente entrega um currículo para a gente tentar o mercado de trabalho ser balconista, ser secretária. Aí ela falou assim, não, você não pode se deixar levar por isso, porque as pessoas olham para a gente como, por que você não tenta ser doméstica? Por que você não tenta ser serviços gerais? Por que? Por que eu tenho que ser assim? Por que eu não posso tentar ser uma secretária, uma vendedora como qualquer outra pessoa? Cláudia, irmã de Maria Isabel, também sofre na pele o preconceito. A pessoa negra ainda, infelizmente, aqui em Juiz de Fora a gente percebe que só pode trabalhar como doméstica, não pode lutar, não pode ter uma faculdade, que as pessoas ainda olham com aquele olhar de insegurança, de, não, tem que ser doméstica, né? Com a intenção de combater o racismo e a exploração de classe, Juiz de Fora tem o Dia Municipal da Mulher Negra, Sirene Candanda, comemorado dia 25 de julho. A data foi criada em 2015, a partir de projeto de lei do então vereador Léo de Oliveira, do PTB. Além de homenagear a líder comunitária do bairro Ipiranga, também celebra o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Mas nas ruas da cidade, muitas pessoas não sabem da data. Na verdade eu não sabia. Eu acho que é legal, porque apesar de tudo, hoje em dia ainda existe muito preconceito. Não sabia. Eu acho um avanço e que a gente possa prosseguir nessa jornada, para a gente alcançar a igualdade. Quem sabe, destaca a importância do dia. Comemorar esse dia é uma forma de valorização de nós, mulheres negras, porque já é muito difícil ser mulher no nosso país. A mulher negra, então, ela sofre duas vezes, porque nós temos, além do preconceito, pelo fato de ser mulher, ainda tem toda aquela carga negativa do preconceito racial. Então, comemorar, lembrar esse dia é como uma forma de exaltar a luta e de dar mais forças, para que nós tenhamos mais voz dentro dessa sociedade. Neste ano, para marcar a data, 56 mulheres recebem uma homenagem da Câmara Municipal, proposta pelo vereador Kennedy, do PMDB. São militantes do movimento negro e com destaque na sociedade. Essas mulheres são lideranças da parte do movimento negro Juiz de Fora. Temos que sempre estar promovendo as pessoas que merecem valorização na nossa cidade. Não é que nós estamos festejando o Dia da Mulher Negra, nós estamos saudando a luta das mulheres negras de Juiz de Fora. Mas nós estamos festejando o Dia da Mulher Negra. Mas nós estamos festejando o Dia da Mulher Negra.